Olá, tudo bem? A dica número 11, ela é bem interligada, essa dica que nós vamos falar hoje, ela é bem interligada com a dica 10, ela é praticamente uma continuação dela. O que é a dica número 11? Você não pode adquirir nenhum tipo de financiamento, seja ele carro, moto, parcela de geladeira, parcela de bicicleta, empréstimos bancários, consignado, CDC, até o seu financiamento ser aprovado. Por quê? O financiamento bancário nada mais é do que um empréstimo bancário. Então ele quer ver que você tem solvência, que você tem capacidade de pagamento. Então se você está com a sua renda comprometida, certo? Ele não vai te emprestar ou ele vai te condicionar o crédito, que foi o que aconteceu com o cliente nosso recentemente. Nosso cliente estava aprovado, certo? O crédito dele venceu, e aí nós pedimos um contra-cheque novo dele, e o que a gente constatou? Primeiro que a renda dele caiu. Quando ela cai, consequentemente o seu poder de financiamento vai diminuir. E nós mandamos rodar a aprovação, sabendo que daria um valor a menos, né? E o que aconteceu? Quando a gente rodou esse financiamento, deu condicionado. Eu falei, pô, mas está tudo certinho. E aí o que aconteceu? Eu fui perguntar para ele, olha, fulano, o que você comprou? Ah, eu comprei uma bicicleta para minha filha parcelada. Quando ele comprou a bicicleta, o que aconteceu? Ele comprometeu a renda dele. É, mas o meu parcelinho ficou de 200 reais. Foi 200 reais que correspondeu a 20 mil de financiamento. Então, a entrada dele foi lá para as alturas. Ele conseguiu financiar ainda, por quê? Porque a avaliação do imóvel é um imóvel muito bem avaliado. Mas o que ele teria praticamente zerado de gordura para queimar, foi tudo consumido nessa entrada. Então, ele ainda precisou parcelar uma parte da entrada com a gente. Então, essa é a dica. Dica número 11. Você tem um financiamento, pretende comprar um carro, você vai escolher ou compra um carro ou compra uma casa. Então, se você tem um financiamento de um carro, pensa em financiar um carro, pensa em financiar uma geladeira, fazer um CDC na empresa ou no próprio banco porque você é funcionário público, não faça. E se você tiver, você já fez, não tem o que fazer, traz para a gente analisar para ver o quanto essa parcela desse financiamento ou desse CDC vai impactar no seu financiamento. Já tivemos clientes que a gente, no primeiro momento, a gente orientou a não comprar a casa no primeiro momento até ele zerar esse empréstimo e esse financiamento para poder ele ter sua ofensa, capacidade de pagamento. Então, dica número 11. Não faça nenhum tipo de empréstimo até você comprar sua casa, nem financiamento, correto? Se você já está, já está com ele correndo e for comprar a casa com a gente, traga para a gente analisar e seja o mais sincero possível com o seu corretor que vai estar te atendendo porque ele está ali para te ajudar. Então, nada mais justo do que você ser sincero com ele. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, você pode estar deixando nos comentários. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se faz esse vídeo, é chegar aos seus parentes, seus amigos, as pessoas que você gosta e que sabe que precisa sair do aluguel e precisa dessas dicas. Porque eu quero ver você de casa nova.